I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá guerreiras e guerreiros! Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem amores, voltamos aí com a calcinha Sueli, você que já assistiu o vídeo do corte, daí já estava esperando né, se vocês são ansiosos que eu sei Então nesse vídeo a gente vai dar prosseguimento, vocês vão perceber que essa calcinha é linda, maravilhosa, aproveita bastante retalho E super rápida para fazer Se você ainda não viu o vídeo do corte, vá ver gente, porque lá nós vamos até dicas para você, quais são os materiais mais em conta para você trabalhar com essa modelagem, tá? Para você ganhar realmente um lucro maior aí, então vai lá porque tem dicas incríveis Vamos que vamos Lindezas do meu coração, aqui na nossa overlock daí Olha gente, olha que coisa mais linda que fica essas linhas É o luxo né, essa cor é muito linda Se chama lavanda e você encontra lá na Monde Aviamentos, o kit completo Tem lacinho, tem viés, tem tudo gente Tem de tudo, várias rendas, rendas bicolores Perfeita, sabe um tom mais escuro, um mais claro do lilás Direito com direito Eu sempre gosto de cortar o forrinho um pouquinho maior Para poder, quando você corta a conta, fica ruim demais E aí você vai fazer seu embutimento aqui Ficam ligadas vocês que gostam das minhas dicas Vai estar tendo novidade Falando em novidade, em breve terá o nosso curso Moda Praia disponível para vocês Mas enquanto isso nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo O nosso curso Como Fazer Lingerie Voltado para vocês iniciantes Então aproveite que esse mês está um mês de desconto Por conta dos dias dos namorados Então vamos deixar esse link aí para você adquirir Mas em breve teremos várias novidades aqui para vocês Escorregando eu gosto de botar aqui Eu gosto de botar aqui, tá vendo Aquele lado eu botei lá em cima Ainda ficou Eu gosto de dividir Quando acontecer isso aqui, tá vendo Vocês viram aí que ficou Eu gosto de dividir o mesmo tanto que sobra para um lado Sobrar para o outro Que aí não tem problema Vocês já sabem como Desmanchar, né Se você não assistiu aí no Lu todo dia Dicas maravilhosas Não é nem essa Para você desmanchar suas peças aí Sem deixar esses pelinhos Divide aí, ó E sobrar para um lado Sobra para outro É porque assim no vídeo vai ficar ruim de você visualizar Mas eu gosto de deixar certinho Para não ficar sua peça troncha Na hora que você desvira Sobrou para um canto Sobra para outro É maravilhoso Principalmente na hora de refilar É porque senão fica torta a sua peça Aí aqui agora Você acertou aqui Sua perna Pega aí, ó Bota direito com direito Mãe me ensinou assim Gente, hoje eu só costuro dessa forma Tudo ajeitando na perna Eu acho melhor É bem mais prático Na segurança Mas Colocou aqui Fez seu sanduichinho Se você quiser um vídeo bem detalhado Sobre embutimento De calcinha Vai naqueles vídeos antigos meus Ixi Aqueles lá é detalhado, viu Agora aqui sim, ó A gente vai Passar uma overlock Alinhando E vem do outro lado De preferência do lado avesso Eu gosto muito dessa cor Lembra que eu já pintei meu cabelo Dessas tonalidades, mãe? Não é o que, moça? A adolescência Nossa Todos os tons de lilás de roxo Que você pensou eu já tive Verde Amarelo Laranja Amarelo não Laranja também não Mas rosa sim Verde também Verde também Agora aqui Como A nossa peça Lateral Já tem acabamento O que é acabamento, Lu? O bico da renda, meu amor O bico da renda já é o acabamento Então eu não posso conectar Conectar a lateral Antes de fazer esse acabamento aqui Pra acompanhar o meu bico da renda Então nesse Caso aqui Nesse modelo É Mas tem outras formas que eu faço ela Que é outra coisa Então bota aí Volta, Lu Que aí eu volto pra dar Mais show aqui pra vocês Vamos lá Amores, aqui na galoneira Que linda Eu nem tirei o prástico Pra mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês Esse Esse viés México Que eu amo É um dos meus prediletos Chama Vanite Né? 25% de elastano E 75% de poliamida Aguarde que eu vou Dar muitas dicas pra vocês O porquê das composições Beleireireireireire Aguarde Mas vai ser num lugar Específico Olha Logo, logo Nós vamos trazer mais informações Pra vocês E esse aqui é de 100 metros Esse aqui é 100 metros Vanite Mayra Elastano Mayra Ou é Mayra Sei lá Mas não tem Não tem acento pra mim O elástico é meu Eu leio do jeito que eu quiser É desse jeito Aí É só mesmo pra mostrar pra vocês Que tem Meninas Tem muita dúvida, né? Lu Que viés México Esse Que marca você usa Qual é o melhor Tem outros bons também Que eu vou estar Nesse lugar Específico Aguarde-me Que eu vou estar Dando Dicas Maravilhosas Maravilhosas Semanalmente Ah, meu Deus Não vou falar mais nada Tá doida pra contar Tô 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 Agora aqui A gente Porque ultimamente Nós estamos Uma fofoqueira Aqui nesse ateliê Mas das nossas vidas Mesmo Porque não perde tempo Com a vida dos outros Não Com os projetos Nós ficamos fofocando Com nós mesmos aqui Que vocês precisam de ver Mas a gente morre de rir E manhã estava quase chorando De rir no vídeo Desse corte Foi mesmo Eu tive que mandar excluir o vídeo Porque ela estava chorando De tanto rir Eu estava fora de controle Os batidores Às vezes são incríveis Agora aqui Se você não sabe Atenção que eu dou Direitinho O que elas vão fazer Vamos procurar Vídeo aqui Porque nós temos Uma dica Maravilhosa Nesse Lu Todo dia Do maio Tá bom Tem uma playlist Aí pra você É só você entrar Aí no nosso canal E no playlist Que vai estar lá Lu Maio Todo dia 2022 Lá vai estar Todas as nossas dicas Que foi dada Aqui no mês de maio Gente Então vale a pena Você ir conferir Porque são dicas Que valem ouro Estão aqui Gratuitas Olha que lindeza Aí você faz A mesma coisa Na outra cava Lindezas Olha como fica A gotejura Gente Tudo no mesmo tom Perfeição Agora você vai pegar Sua renda E fazer A conexão Né Eu gosto De pregar Primeiro As frentes Bota direitinho Eu também gosto De cortar A rendinha Um pouquinho maior Pra não me dar Dor de cabeça Quando tô doida O que eu puder Facilitar Minha vida Eu vou facilitar Depois eu refilo Aqui o primeiro Que você tem Que ter cuidado É aqui Seu biquinho Tá vendo Coisa linda Aqui o que sobrou Aqui pra cima A gente refila Não tem problema Não Pega a sua outra Lá Esse negócio De cortar a continha Gente A depender do bico Da renda Você sofre Viu Porque tem Rendas que não tem Elasticidade pra cima E aí meu amor Meu Deus É Ô misericórdia A gente já sofreu Tanto fazendo A Jennifer Calcinha Jennifer Porque vou falar Pra você Tem meninas Que vem Até a gente Fala Lu Eu vim te agradecer Pelo molde Da Jennifer Porque tem o A gente deixou O M Pra vocês Mas sumiu Mas a gente vai trazer Depois E tem pessoas Que vieram Comprar A grade completa Porque realmente É uma calcinha Maravilhosa E eu inclusive Amo Tá vendo Show de bola Delícia Agora aqui você Vai conectar Somente Uma costa Bote aí Aí se você Tá perguntando Jennifer Quais são as suas Top 3 Modelagens Mais vendidas Delu Jennifer E Laura São as nossas Calcinhas Mais vendáveis As costas Maravilhoso Gente Agora aqui Você pode Passar uma Overlock Ou você pode Só vir aqui Assim A gente sempre Gosta de trazer Pra vocês Modelagens Fáceis de fazer E vendáveis Só tira Esse pedacinho Aqui Vai aqui Farrar Mesmo O mesmo Processo Ou senão Você pode Vim aqui E tira Esse Somente Isso Agora a gente Vai lá Na galoneira Passar Na cintura Agora aqui A gente vai Tá passando Na nossa Cintura Ó Uma leve Tensão Nada de Franzir Sua peça Só tipo Querendo Franzir Mas sem Franzir Ó Que também Tem que dar Aquela chegadinha Porque senão A cliente Vai vestir E vai ficar A peça Querendo cair Fica linda Também Com viés Largo Né Franze Franze Com muita Facilidade A gente Tem que Perceber Essa Questão Inclusive Eu dei Dicas Lá Nesse Vídeo Que a gente Tá Falando Do O vídeo Que eu passo Viés Na mão Que eu dou Dica Pra vocês Lá E eu falo Sobre Essa questão Né De quando É Um material Com maior Teo De 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 Poliéster Né Que no caso Dessa Microfibra Que é de Poliéster A microfibra De poliéster Ela é bem Mais fina Então Ela franze Com mais Facilidade A microfibra De poliamida Ela é mais Encorpada Então Numa Parte Que é Fio duplo Que é dupla Aí você Olha que linda Perfeita Aí você Tem que dar Mais tensão Mas eu explico Tudo isso Lá no vídeo Ô Delícia Mãe Vamos lá Pronto Agora você vai Pegar aqui Né Vira o avesso E vai Conectar Viés Com viés Tudo bonitinho Vocês estão Percebendo aqui Que eu não Fiz nem arremate Vou deixar Pra arrematar Junto com vocês Lá na Na reta Mesmo Ó E agora Aqui Coloca tudo Direitinho Aí Qualquer coisa Ribar O calcador Pra você Ter mais controle Tá vendo Ainda ficou Olha pra você ver Aqui Nesse caso Aqui Nesse caso aqui A gente Vem Desmancha Aqui Um pouquinho Ó E agora E agora eu vou Até começar De baixo Acontece Nas melhores Famílias Até Pra quem Tá acostumado De fazer Firma Firma aí Com seu Com sua Unha Ó Eu gosto Sempre De deixar Essa partezinha Aqui De cima Um pouquinho Abaixo Por quê Porque o calcador Ele A pressão Dele Acaba Empurrando Aí se você Deixar Certinho Ele Sempre Vai Ultrapassar Aí Acaba Que Qualquer Coisa Você Vem Sobe Aqui Ó Pra não Acontecer Aí dá Super Certo Ó Que até As costuras Se encontram É verdade Foca aí Tá focado Mulher Tá vendo Então Pega Essa dica Aí Que você Nunca mais Vai ficar Sofrendo Aí com Desencontros Agora a gente Vai fazer Os arremates E pregar O lacinho Vamos lá Lindezas Aqui na minha Reta Diminuir A luz Ali pra Melhorar Pra vocês A gente Vai Arrematar Em Todos Esses Lugazinhos Que a Gente Costurou Já vou Botar Minha Meu ponto Aqui Um pontinho Menor Tira As pontas De linha Tá vendo Se você Tem travete Você pode Vim aqui Por cima Mesmo Mas Desculpa Os barulhos Porque Estou Estou Em obras As meninas Estão cansadas De ouvir Que estão Em obras Meninas Mas é assim Mesmo Mas as coisas Tem que ser Aos poucos Porque Sabe o que Porque Nessas chuvas Que teve Aqui Aí Danificou Um monte De coisa E agora A gente Tem que Estar Fazendo Os reparos Mas mesmo Assim A gente Ainda Dá glória A Deus Porque Teve Gente Que perdeu Foi a Casa A vida A vida Então A gente É muito Graças Dá graças Em tudo A gente Dá graças Aqui Eu gosto De jogar O meu A minha Overlock Zinha Para trás Eu já Prendo Ela Que as vezes A gente Arremata E não Prende Essa cordinha Da overlock Ela vai Desfiando Aqui É outro Lugar Que a gente Precisa Arrematar Você Dobra Sua cordinha E costura Em cima Da cordinha Da overlock Não tem erro Depois Só vem aqui Tirar Excedência E tá Todos os Buracos Aqui Tapado Aí agora Você vai Pegar aqui Botar Costura Com costura Descobrir Seu Meio E aqui Agora Você Vai Colocar Com Gracinha Tô feliz Da vida Ganhando Mais uma Calcinha nova Na cor Lavanda É verdade Essa cor É muito linda Não tenho Nada Dessa cor Vê direitinho Confirmou Seu Meio Lá no Vídeo Do corte Eu falo O milagre Que essa Calcinha Já nos Proporcionou Um socorro Que foi Em muitos Momentos Difícil Da gente Já pagamos Muitas Contas Muitos Aluguéis Com essa Modelagem Já Já Mesmo Então Está disponível Nos tamanhos PMG e GG Viu Calcinha Sueli Então Vamos na Mesa Olha a Guituzura Que lindeza Olha que peça Mais linda Meninas É muito Linda Maravilhosa Viu Vocês Não perdem Nada Em adquirir Essa modelagem Ó Aqui Quis dar Uma Leve Transidinha Mas é A questão Que eu falei Para vocês A respeito Da microfibra Essa microfibra É uma microfibra De poliestra Então Ela Franza Com muita Facilidade Facilidade Mesmo Mais nada Que interfere Na beleza Da sua peça E mais uma vez Repetimos para vocês Que ela é ótima Para quê? Para seus retalhos Que estão parados Em caixas Então Ela não gasta Quase nada E essa renda Que dá todo um charme Que nem parece Que você fez com retalho Que coisa mais linda Perfeição E as meninas Que gostam De calcinha Mais fina Na lateral Eu gosto Eu gosto Então tá aí Beijo 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 Deus abençoe Todas vocês Compartilhe Comente Se inscreva No canal Você que ainda Não é inscrita E vamos que vamos